Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, explode energia lá em cima. Vamos lá. As 5 questões mais cobradas na prova de matemática do TJ São Paulo. Repete aí. Vamos lá. Energia lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, relembrando, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por quê, pessoal? Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo aqui no canal, vai chegar a publicação para você. Então, é importantíssimo você ativar as notificações. Ative as notificações. O famoso sininho. E agora, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos ao nosso combustível. Vamos à nossa prova real de que estamos realmente no caminho certo. E, muito em breve, eu sempre falo isso, muito em breve, eu estarei aqui com o maior prazer falando do seu depoimento. Então, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Cara, eu gosto muito desse momento, cara, quando eu falo aqui dos nossos alunos. Eu tenho certeza, como eu já venho falando, o próximo depoimento aqui será o seu. Simbora, pessoal. Olha que depoimento maneiro do Danilo, ó. Desde que conheci o MPP, finalmente passei a entender as questões de concurso de lógica e matemática. O objetivo nunca foi ensinar matemática ou entender completamente a matéria, com o uso de fórmulas ultrapassadas e complicadas. Era acertar questões, o resultado. Mandei bem em lógica nos cinco concursos que fiz contendo a matéria desde então. E duas aprovações, ó. Lindo, ó. Vamos lá. Escrivão e agente de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo. Que venha a PRF, que sempre foi o meu objetivo. Danilo Faria. Muito em breve, eu tenho certeza, se você seguir passo a passo o método MPP, eu estarei aqui falando do seu depoimento. Gostaram aí do relato do Danilo? Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar. E claro, né? Estudar muito. Pessoal, nada é de graça. Cara, tudo tem um sacrifício. Cara, tudo é doído. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Por isso que a gente está fazendo aqui esses aulões, né? Pro TJ São Paulo. Por quê, pessoal? A antecipação dos estudos faz toda a diferença na hora da sua prova. Quanto antes você começar, melhor vai ser aí o seu resultado na prova. Isso você pode ter certeza. Então, vamos juntos com a energia lá em cima. E simbora pra dar início, né? Agora é de verdade. Vamos dar início aí ao nosso aulão do TJ São Paulo. Tá aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vá lá no meu Instagram. E agora é de verdade, pessoal. Caneta. Ó. Caneta. E papel na mão. Cabeça de gelo, cara. Rumo à vitória. Olha a primeira questãozinha aí. Vamos lá. Para a elaboração de um projeto arquitetônico, um terreno com a forma D1, trapézio retangular, foi dividido em duas regiões, 1 e 2, conforme mostra a figura. Tá aqui. Aí, vamos lá. A pergunta. O que interessa é a pergunta. A medida a medida da frente a medida da frente desse terreno voltada para a rua girassol é igual em metros. Pessoal, questãozinha bem tranquila. O que ele está perguntando para a gente? Ele quer saber a medida desse segmento aqui. A parte do terreno que está voltado para a rua girassol. Só que a medida desse segmento é a medida da altura do trapézio. E como é que a gente vai achar essa altura desse trapézio, pessoal? A gente vai encontrar essa altura nesse triângulo retângulo. E, cara, IPC. Importante pra caramba. Falou em triângulo retângulo na banca Bunesc? Falou em triângulo pitagórico, cara. Ô banquinha para gostar do triângulo pitagórico. Claro, você pode usar o tio Pit? Pô, quem é o tio Pit, Marcão? O tio Pitágoras? Pode. Só que é desnecessário. Qual é a formulazinha do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado vou colocar aqui, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, você pode usar. Tá valendo. Tá valendo. Só que prova é malandragem, cara. Prova é tempo. Então, vamos lá. Qual é a maneira mais rápida da gente fazer isso daqui? Vamos lá. Se aqui é 20, aqui também é 20. Beleza? Se a parte de cima é 20, aqui também é 20. Só que isso tudo aqui vale 36. Isso tudo aqui vale 36. Então, se isso tudo vale 36, esse pedacinho aqui só pode ser quanto? 16. Da onde vem esse 16, Marcão? 36 menos 20. Aí, pessoal, você tem que estar em dia com os triângulos pitagóricos. O principal é esse cara aqui, o 3, 4 e 5. É o mais cobrado. Tá? Ó. Vou colocar ele aqui pra você. 3, 4 e 5. Triângulos pitagóricos são triângulos proporcionais. Então, o principal aqui é a gente encontrar a constante de proporcionalidade. Como é que a gente vai encontrar essa constante de proporcionalidade? Dividindo um lado pelo outro. Aí, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. A hipotenusa do maior vale quanto? 20. A hipotenusa do menor vale quanto? 5. Aí, você vai dividir. 20 dividido por 5 vai dar quanto? 4. Pegou a visão? Você vai pegar e vai dividir um lado pelo outro. Hipotenusa do maior dividido pela hipotenusa do menor. 20 dividido por 5 vai dar quanto? 4. Beleza. Agora, vamos lá. Vou pegar agora o cateto o cateto do triângulo maior. Vou pegar aqui o cateto do triângulo maior e vou dividir pelo cateto do triângulo menor. O resultado tem que ser quanto? 4. Para validar o triângulo pitagórico. E vai acontecer isso. 16 dividido por 4 vai dar 4. Opa! Então, a constante de proporcionalidade é quanto? 4. Aí, pessoal, um abraço. se você encontrou a constante de proporcionalidade você encontrou tudo porque é só multiplicar. Olha o que vai acontecer aqui. Tirando a prova real. Tirando aqui a prova real. Eu tenho toque, tá, pessoal? Eu tenho toque. Vamos lá. Simbora. Olha aí. Você vai tirar a prova real. 4 vezes 5 20 4 vezes 4 16 E agora 4 vezes 3 vai dar quanto? 12 Então, pessoal, a medida da frente do terreno que dá para a rua girassol vale quanto? 12 metros. Gabarito. Letra A D Aprovado no concurso do TJ São Paulo. Gostaram da dica? Cara, triângulo pitagórico sempre cai. Marcão, como é que você sabe disso? Você tem pacto com alguma coisa? Cara, pelo amor de Deus, sai para lá. Tem pacto com nada. Eu apenas olho as provinhas da banca. É isso aí. Cara, é só você seguir o que a gente fala. Que com certeza você vai ser aprovado. Os relatos dos nossos alunos mostram que realmente o método MPP ele muda a história da vida das pessoas com a matemática. E com você não vai ser diferente. Não troque ideia. Falou em triângulo retângulo, falou em que? Em triângulo pitagórico. Anotado? Sim ou não? Está tudo lindo? Então, pessoal, simbora. Deixa eu olhar aqui para ver se a bateria está tudo ok. Deixa eu ver. Tem um pontinho nessa daqui. Mas, vamos lá, pessoal. Às vezes, já aconteceu isso. O rolão está rolando aqui, cara. Eu falando, falando, falando. E, cara, o microfone... Então, dá tempo ainda da gente trocar. Tem um pontinho ainda aqui. Vamos lá, pessoal. Energia lá em cima e para cima. Vamos lá. Está tudo lindo? responde aí, pessoal. Está tudo lindo? E, claro, você que está chegando agora, que está aqui pela primeira vez, que não conhece os aulões, seja bem-vindo a mais um aulão aqui. Com certeza, você vai gostar. A gente vai passo a passo. Enfim, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Não deixe de baixar o material da aula. Por quê, pessoal? Baixando o material da aula, você automaticamente entra para a nossa lista VIP. É isso aí. Você entra para a nossa lista VIP. E, entrando para a nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Então, baixe o material da aula. Legal? Vamos lá, pessoal. Energia lá em cima. Segunda questãozinha. Vamos lá. Em uma biblioteca foram empilhados nove livros. Todos em mesma dimensões com o formato de um prisma reto conforme conforme a figura. Sabendo-se que o volume dessa pilha é de 16.200, é correto afirmar que a altura de um livro é... é... Então, pessoal, isso aqui está representando um livro. Então, eu vou achar a área de um livro e depois eu vou multiplicar por nove. Né? E vou igualar ao valor do volume da pilha, que é de 16.200. Então, vamos lá. Volume de um prisma. Como é que a gente acha o volume de um prisma, pessoal? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá? A área da base vezes a altura. Como a base aqui é um retângulo, então vai ficar 30 vezes 20, ó, comprimento vezes largura, ó. 30 vezes 20 vezes o quê? H. A área da base vezes a altura. Só que isso daqui, pessoal, é a área de quê? Vou colocar aqui, ó. De um prisma. É a área de um prisma. Beleza? Só que a biblioteca foram empilhados quantos? Nove. Então, como é que vai ficar aqui o pagode, pessoal? Nove vezes o volume de um prisma. Por que que eu tenho que multiplicar por nove? Porque foram nove livros. Esse é o volume da pilha. Então, isso daqui, pessoal, tem que ser igual a quanto? a 16.200. Por isso que você está errando. Tá? Você está desesperado aí, não sabendo o que você fez. Então, o erro está aí. Você esqueceu de multiplicar por nove. Por quê? Repetindo. Ele está falando para a gente o volume da pilha. E o volume da pilha, você tem que levar em consideração os nove livros. Beleza? Esse aqui é o volume de um livro. de um prisma. Beleza? Agora ficou fácil, pessoal. Vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou cortar os zeros. Dois de um lado, dois do outro. Eu sofro de uma doença, é o mal dos zeros. Eu começo a tremer, tremedeira. Então, já corta logo. Dois de um lado, dois do outro. Lindo. Agora, vamos lá, pessoal. Nove vezes três, 27. 27 vezes 2, 54, não é isso? Isso é igual a 1,62. 1,62 dividido por 54 vai dar 3. Então, pessoal, qual é a medida da altura de um livro? 3 centímetros. 54 vezes 3, é isso mesmo. 12, vão 1, 15 com 1, 16, certinho. Então, gabarito, letra C, de churrasco da aprovação. Coloca aí para mim no bate-papo, pessoal. Está tudo lindo? Coloca aí o motivo para eu ver se você está prestando atenção. Por que eu multipliquei aqui por nove? Coloca aí no bate-papo. Eu gosto dessa interação com vocês. Coloca aí, qual é o motivo por eu ter multiplicado ali por nove? Eu já falei, na explicação, eu falei o motivo. Agora, eu quero ver se você está prestando atenção. Coloca aí no bate-papo para ficar legal por que eu multipliquei aqui por nove. Vamos lá, coloca aí no bate-papo e daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Enquanto isso, eu vou apagando aqui e a gente vai para a próxima questãozinha. Vamos lá, pessoal. Lindão, né? Aulinha bacana, né? Simbora aí para a próxima questão. Vamos lá. Após as filmagens, o tempo de duração de um filme era de duas horas e cinquenta minutos. Os produtores queriam diminuir esse tempo em vinte por cento. Então, está aqui. E o diretor achava que precisava aumentar o tempo em dez por cento. A diferença de tempo da duração total do filme entre essas duas pretensões. Então, vamos lá. Vou separar aqui por casos. Primeiro caso seria o caso dos produtores. Produtores, eles querem diminuir o tempo em vinte por cento. Beleza. Aí, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Duas horas e cinquenta minutos, eu tenho que passar tudo para minuto. Duas horas, todo mundo sabe. Duas horas, cento e vinte minutos. Bom, tic-tac, mente, vamos lá, cabeça de gelo. Cento e vinte mais cinquenta, cento e setenta minutos. Então, essa é a ideia. Então, esse é o tempo, essa é a minha referência. Só que os produtores querem diminuir esse tempo em vinte minutos. contos. Então, vamos lá, continha base. Vou pegar aqui vinte por cento de cento e setenta. Quanto dá vinte por cento de cento e setenta? Repete aí na sua casa. Quem tem dez tem tudo. É isso aí, meu irmão. Regra dos dez por cento. Coloca aí no bate-papo, daqui a pouco eu vou olhar. Estou de rabo de olho. Regra dos dez por cento. Para achar dez por cento, que método é esse, Marcão? Para achar dez por cento, é só você voltar uma casa. Regra dos dez por cento. Então, dez por cento de cento e setenta, eu volto uma casa. Dez por cento vale quanto? Dezessete. Tudo lindo. Só que eu não quero dez, eu quero vinte. Vinte é o dobro de dez. Então, pessoal, vinte por cento vale o dobro de dezessete. Quanto é que vale o dobro de dezessete? Trinta e quatro. Lindo. Só que é menos, né? É menos vinte por cento. Então, eu vou diminuir. Ó, para você ver, a questão é só matemática básica. Pessoal, não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica. É só matemática básica. Cento e setenta menos trinta e quatro. Vamos lá, continha. Dez. Dez menos quatro. Seis. O emprestou, né? Ficou seis. Seis menos três. Três. Vai dar cento e trinta e seis minutos. Então, na visão dos produtores, o tempo teria que ser quanto? Cento e setenta? Não. Teria que ser de cento e trinta e seis minutos. Agora, vamos lá. Na visão dos diretores. Vou colocar aqui. Diretor. na visão do diretor. Ele quer, vamos lá, aumentar o tempo em dez por cento. Aí, é só você ter tranquilidade. Ele quer aumentar o tempo em dez por cento. Então, vou fazer aqui a continha. Cento e setenta. Dez por cento de cento e setenta. Lindo. Pô, dez por cento de cento e setenta. Volta uma casa. Vai dar quanto? Dez por cento de cento e setenta. Dezessete. Então, só que agora ele vai aumentar, né? Então, vai ser cento e setenta mais dezessete. cento e setenta mais dezessete vai dar cento e oitenta e sete. Aí, eu pergunto aos senhores. Vamos lá. Quero a sua participação. Qual é a diferença entre as duas pretensões? Cento e oitenta e sete menos cento e trinta e seis. Coloca aí no bate-papo. Quanto dá essa diferença? Vamos lá. cento e oitenta e sete menos cento e trinta e seis. Só diminuir. Sete menos seis, um. Oito menos três. Vai dar quanto? Cinco. Não é isso? Oito menos três, cinco. E um menos um, zero. Então, pessoal, qual é a diferença entre as duas pretensões? Foi de cinquenta e um minutos. Gabarito. Do letra E de Eu Vou Passar no TJ São Paulo. Vocês estão gostando dessa aula? Coloca aí no bate-papo se está legal. Dá esse retorno aí para a gente. E vamos que vamos para a nossa próxima questãozinha. Essa questãozinha aqui é muito maneira. Vamos lá, pessoal. Probleminhas de equação. Com certeza tem alguém aí da PM assistindo, né? Com certeza que a galera da PM está desesperada, né? Pessoal, amanhã vai rolar a pré-venda exclusiva. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Você que está fazendo a provinha da PM. Eu sei que tem gente da PM aí assistindo, né? Porque a matéria tem algumas coisas aí que dá para aproveitar. Então, você que vai fazer o concurso da PM, né? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó. O nosso WhatsApp. Está na descrição do vídeo. Quero participar da premonição da PM São Paulo. Mande essa mensagenzinha para você participar da nossa pré-venda exclusiva. Se você estiver na nossa lista do WhatsApp no dia 19, né? Que é amanhã, né? Você vai receber dia 19, não. Perdão. Dia 17. Perdão. Dia 17 ou 16? 16, né? Deixa eu até olhar aqui. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira é 16. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É o inimigo agindo. Pelo amor de Deus, Marcão. É muita data. Está louco, Marcão. Então, hoje 15, né? Então, 16. É amanhã. 15, 16. Então, amanhã, amanhã vai rolar essa pré-venda exclusiva para a galera da PM São Paulo. E o seu investimento será menor. Então, mande essa mensagem. Quero passar, quero participar do premonição da PM São Paulo. Legal? Vamos lá, pessoal. Simbora. Voltamos agora. Vamos lá. Flávia, Renata e Paula nasceram em um mesmo dia do mês de janeiro. Em três anos consecutivos. Beleza. Nessa ordem. E hoje, em 2019, isso é importantíssimo. Suas idades em anos são iguais a x, x menos 1 e x menos 2. Respectivamente. se daqui a 7 anos, a idade de Paula corresponderá a 9 décimos da idade de Flávio, então, é correto afirmar que Renata nasceu nasceu no ano de... Então, pessoal, muita calma nessa hora. Hoje, organização seria o quê? 2019, é o que ele está falando na questão. Então, hoje, as idades seriam, está aqui, ó, x, vou colocar aqui, x, x menos 1 e x menos 2. Idades de quem, Marcão? Vou colocar aqui, ó, Flávia, Renata e Paula. Tá? Flávia, Renata e Paula. Show de bola? Aí, ele falou o seguinte, daqui a 7 anos, a idade de Paula será 9 décimos da idade de Flávia, né? Então, ele está relacionando a Paula com a Flávia. Só que isso vai acontecer daqui a quanto tempo? 7 anos. Aí que o aluno erra, pessoal. Se passou 7 anos para uma pessoa, subtende-se que passou para todo mundo. O tempo não para, né? Quem dera, né? Passou aí para você 50 anos. Se passaram aí para você 50 anos, eu estou aqui paradinho. Tudo lindo. O mundo é feio. Passou 50 anos para 1, passou para todo mundo. Então, se passaram 7 anos para a Paula, se passaram 7 anos para a Renata e para a Flávia, então vai alterar a idade. Se a Flávia tinha x, daqui a 7 anos, ela terá x mais 7. Se a Paula tem x menos 2, daqui a 7 anos, ela terá x menos 2 mais 7, que é a mesma coisa, já fazendo aqui a continha, né? Matemática básica, que é a mesma coisa que x mais 5. Show? Agora, pessoal, eu vou montar a minha equação. O que aconteceu daqui a 7 anos? Aí ele vai falar para a gente ali no probleminha. Daqui a 7 anos, a idade da Paula será igual a 9 décimos da idade da Flávia. Aí eu vou substituir. Idade da Paula. Idade da Paula. x mais 5 será igual a 9 décimos da idade da Flávia. Qual é a idade da Flávia? x mais 7. Perfeito? Aí, pessoal, é só fazer agora a continha. Tranquilão, ó. está dividindo? Vai passar para o outro lado multiplicando. Ó. O 10. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Aí vai ficar tranquilão, ó. Cabeça de gelo. 10 que multiplica x mais 5 é igual a 9 que multiplica x mais 7. aí vamos lá. Engole o choro e simbora. Distribui senão tu se ferrói. Vamos lá. Vai ficar 10x mais 50 igual a 9x mais 63. 63, não é isso? 9 vezes 7 é 63. Beleza. Vamos lá. Simbora. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Letra de um lado número o quê? Do outro. Aí vai ficar 10x menos 9x igual a 63 menos 50. x igual a quanto? 13. x igual a 13. Aí o que ele está perguntando para a gente? Qual o ano que a Renata nasceu? Então, pessoal, a minha referência é 2019. Hoje. Qual é a idade da Renata hoje? É x menos 1. A idade da Renata é x menos 1. Então, 13 menos 1 vai dar 12. Essa é a idade da Renata. Então, para saber o ano que ela nasceu é só diminuir. 2019 menos 12. Isso aí vai dar 2007. Qual é o nosso gabarito? Letra D de data. Questãozinha bacana, né? Cuidado para você não se perder no final. Ó, achamos o valor de x. Só que x é a idade atual da Flávia. 2019. Idade da Flávia. Só que ele não quer a idade da Flávia. Ele quer a idade da Renata. Então, Renata é x menos 1. 13 menos 1 12. Como a referência é 2019, para saber o ano que ela nasceu é só diminuir. 2019 menos 12 2007. Show? Então, saco preto. Mais uma para a conta. Simbora para a nossa próxima questãozinha do nosso aula. Vamos lá, pessoal. Mais uma questãozinha aí para a gente quebrar. Vamos lá. Energia. Olha aí, pessoal. Simbora. A tabela onde alguns valores foram substituídos por letras mostram os valores em milhares de reais que eram devidos por uma empresa a cada um dos três fornecedores relacionados. Os respectivos valores foram pagos a cada um deles. Aí todo mundo está vendo o fornecedor A, B e C e o valor pago e o valor devido. Aí vamos lá. Sabe-se que os valores pagos foram diretamente proporcionais a cada valor devido na razão de três para quatro. Nessas condições é correto afirmar que o valor total devido por esses três fornecedores era antes dos pagamentos efetuados igual então pessoal ele está falando que o valor pago e o valor devido são grandezas diretamente proporcionais grandezas diretamente proporcionais a razão entre elas é constante por isso que ele falou que a razão é de três para quatro numa linguagem nossa valor pago sobre o valor devido de cada fornecedor tem que ser igual a quanto a três quartos já vou colocar aqui isso é constante valor pago sobre o valor devido de cada fornecedor tem que ser igual a quanto a três quartos é isso que ele está falando para a gente porque essas grandezas são diretamente proporcionais então ficou fácil só que aqui o aluno tem que ser malandro não precisa encontrar o x porque ele está perguntando para a gente o valor total devido então o x ele está aqui para enrolar a gente porque eu já tenho aqui o valor devido ao fornecedor b que seria 40 então é menos uma conta aí eu vou achar o y e o z e depois eu vou somar todo mundo então vamos lá pessoal o que diz a regrinha valor pago sobre o valor devido no caso do a seria 22,5 sobre y isso tem que ser igual a quanto a 3 quartos né proporção cruzou multiplicou vai ficar ali 3y igual 22 vezes 4 22 vezes 4 90 y vai ser igual a 90 dividido por 3 que vai dar 30 aí eu já sei já estou ouvindo vozes aí Marcão e o k né porque que você não usou o k pessoal quando tem né quando a gente tem uma proporção com 3 números e uma letra a gente não precisa do k tá é aí que eu falo tem que decorar o macete de certa forma sim mas você tem que ter discernimento para aplicar né então peraí segura a onda então aqui é a primeira propriedade da proporção tieteteca cruzou multiplicou o que que você vai encontrar aí nos livros que embola a tua cabeça que você odeia matemática por causa disso produto dos meios igual produto dos extremos peraí Marcão para com isso sai pra lá é o inimigo agindo na tua mente né mas essa é a definição então pessoal 3 números e uma letra não precisa do k você cruza e acha o valor da variável beleza então quanto vale o y 30 já vou colocar aqui ó aí eu vou usar o mesmo procedimento para achar o z são grandezas diretamente proporcionais ou seja o valor pago sobre o valor devido o valor pago sobre o valor devido tem que ser igual a 3 quartos não é isso? cruzou multiplicou vamos lá 3z igual a 150 z vai ser igual a 150 dividido por 3 que vai dar quanto? 50 aí pessoal fechou o que ele está perguntando para a gente? o valor total devido aí eu vou somar os caras ali 30 mais 40 mais 50 ah Marcão eu achei o valor do x desnecessário porque ele está pedindo o valor devido então vamos lá somando aqui esses caras vai dar 120 mil reais tá? porque está em milhares aí olhando lá as opções qual seria o nosso gabarito? letra E de eu vou passar no TJ São Paulo e essa foi a nossa última questãozinha eu não acredito Marcão é pessoal essa foi a nossa última questãozinha mas segura a onda aí para a gente trocar aquela ideia maneira beleza? vamos lá pessoal se você quer atingir aí resultados que você nunca teve se você quer resolver a sua prova de matemática de raciocínio lógico de uma forma rápida e simples se você realmente quer ser aprovado se você quer ter clareza na hora de resolver as questões da sua prova do TJ São Paulo a solução está aqui curso específico para o TJ São Paulo no último concurso cara aprovamos vários alunos né aprovamos aí o terceiro colocado a Giovana né aluna nossa cara arrebentamos e no próximo concurso não vai ser diferente por que pessoal prova do TJ São Paulo ela mantém o padrão é o mesmo edital não muda o edital e as provas seguem aí um perfil né segue sempre aquele mesmo estilo então a tendência é que continue assim e a banca né é sempre a Bunesp então o nosso curso ele está focado nisso e esse curso pessoal ele está com quatro bônus exclusivos Marcão estou interessado pessoal se você chegou até aqui nem precisa me falar isso né com certeza você está interessado e você quer antecipar seus estudos então clica aqui nesse link ou o link que está na descrição do vídeo fica aí né a sua o seu critério cara você vai cair na página do nosso curso caindo na página do nosso curso eu sempre estou falando isso né nas aulas eu te faço um convite tem uma aula lá demonstrativa né então assista essa aula tem uma aulinha lá demonstrativa assistiu essa aulinha respirou né já vai ficar mais animado caramba é possível aprender o impossível é possível né começa a mudar quando você assistir essa aula você já vai mudar né a sua ideia caramba realmente se eu estudar eu consigo aprender aí você vai ler as informações você vai dar uma olhadinha nas informações sobre o curso aí lá pessoal a gente vai falar tudo que tem no curso né vai falar sobre os quatro bônus que nós oferecemos né vai falar que lá a gente tem um curso de nivelamento que é de matemática básica cara esse curso está sensacional mas você é o interessado por isso que eu estou falando aqui clica e dá uma olhada no que oferecemos e lá no finalzinho vai ter o valor do seu investimento pessoal com certeza você vai chegar a uma conclusão qual é a conclusão que você vai chegar na minha humilde opinião que esse investimento será o melhor investimento da sua vida você vai olhar caramba os caras estão oferecendo isso aqui se eles fossem cobrar por tudo que eles oferecem o valor seria tanto aí você vai olhar que o investimento realmente está muito acessível pelo que a gente oferece aí pessoal você tem que botar na sua cabeça qual é a sua prioridade o que você quer para a sua vida quer ser funcionário público quer dar uma vida melhor para a sua família para o seu filho quer conhecer outras pessoas porque é assim você sendo aprovado ali no TJ São Paulo você já vai ter contato com outras pessoas contato com analista com desembargador com juizinho tua vida vai mudar completamente e com certeza o seu Everest já vai passar a ser outro de repente você já vai pensar em fazer uma faculdade você já vai pensar em outras coisas né tudo muda então pessoal qual é a sua prioridade tá e não se esqueça o tempo passa e não volta então pessoal essa é a hora vamos juntos nessa que eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga então clica aqui no link né e vai lá e dá uma olhadinha qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente pessoal tá aqui o nosso telefone de contato 021 97 00 44 133 beleza entre em contato com a gente que com certeza vamos atendê-lo aí da melhor maneira possível show agora vamos a nossa mensagem pessoal e eu não abro mão dessa mensagem eu não abro mão vou seguir com essa mensagem aí por um bom tempo porque é o que eu falo nas aulas é o que eu acredito vamos lá lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar ô Marcão quero chegar no TJ São Paulo resumindo a história como é que você vai conseguir isso somente estudando e estudando muito porque antes de ficar bom pessoal vai ficar muito ruim vai dar preguiça você vai pensar em desistir você vai ficar um tempo sem estudar cara isso faz parte do processo estudar é um processo né mas cara vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão a decisão é sua né continuar do jeito que está ou mudar e para mudar você tem que estudar e ter muita disciplina ter foco e ter clareza onde você quer chegar eu quero chegar no TJ São Paulo caramba eu tenho que parar de sair né eu tenho que parar com essa coisa de ficar 24 horas no celular Instagram Facebook né cara eu tenho que estudar resumindo eu tenho que estudar para mudar minha vida né porque pessoal o sucesso é uma decisão nós culpamos todos todos menos a gente todo mundo é culpado né pelo nosso fracasso pela nossa vida que a gente leva todo mundo é culpado ah é porque eu trabalho muito e chego de madrugada em casa ah é porque eu tenho tantos filhos ah é por cara para com isso né vamos zerar isso daí deixar essas desculpas de lado e vamos seguir rumo a sua vitória beleza estou te aguardando lá no curso hein dá uma olhadinha e vamos juntos nessa pessoal muito obrigado pela sua né pela sua presença aí né sua participação nesse nesse aulão maravilhoso espero realmente ter ajudado em matemática aqui pessoal para passar valeu pessoal um abraço